Fala galera, aqui quem tá falando é o Tequila E estamos aqui de volta com o Watch Dogs 2 A gente acabou de roubar o carro, não sei se a gente tem que vir pra cá Já tô na dúvida Agora não tem mais carro aqui não Tem que abrir aqui as missões Vamos continuar aqui com a missão do Cyber Drive Né, deixa eu estrear ela Exibido o mapa, pra onde eu tenho que ir Eu tô aqui ou eu tenho que vir pra cá? Estreando a missão Encontro os dados chaves No que? No embarcador Analisando os diagramas do carro Tá aí Daqui era os fundos, né, do local Sim Nossa, que beleza Pra sua mãe, pra sua irmã Ninguém lembra das mães Por que não comprar flores pra ela Flores para as mulheres da sua vida Ou homens, se é flores Quem quer comprar Flores para sua irmã Retrou Que tal roubar informações do Prime 8 Tem alguma coisa pra mim? Um dos lacaios deles tá na sua área Taqueia tudo que ele tiver sem dó Mas não deixe te descobrirem Você sabe o que o Prime 8 faz Ó, não tô conseguindo frear Marcos, você viu como tá nosso número de seguidores? A gente tá caçando encrenca A gente tem que mostrar pro povo a verdadeira face da Blume, Marcos Quanto mais o tempo passa, mais eles ficam dependentes do CTOS Vão se acomodar Aí o DedSec vai virar a teoria da conspiração Tanto faz se o que a gente diz é verdade Se o povo não tiver disposto a acreditar É, mas é só o começo Quando mostrarmos as merdas que a Blume faz às escuras Vai vir muita gente pro nosso lado Eu creio que o ponto seja lá embaixo Não é, eu pensei que fosse aqui em cima Ou pode ser ali do outro lado Não, acho que é aqui É aqui embaixo mesmo Não, não é aqui a entrada Ali ó Ali é a entrada Ali é a entrada, né Gente, dá pra explodir isso Dá pra chamar a atenção Tá, 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 tá Não, eu acho que é que é Não, eu acho que é É, foi que é Onde Talking Que é o mundo Que é o mundo Muito können Mas por onde é que a gente entra? Esse aqui que é o local Aqui, né? Vamos terminar por aquele, conseguiu fugir Ah, tem gente aqui Na verdade só tem aquele cara Eu acho que isso é tipo uma missão de base, sabe? Vou pegar ele Derrubar ele logo E pegar a maleta que tá bem ali Isso pode quebrar um gado Ei, Marcos, fala com o range na garagem quando estiver pronto Pode deixar Mas daqui freia melhor Opa, foi mal, gente Desculpa aí Vamos chegar lá Vamos chegar lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto